Pegasinha do Luzão Eu queria que você fosse bem sincera comigo, tá entendendo, neta? Pode dizer Aí eu fico até meio assim, sem saber se lhe dava, né? Mas eu queria perguntar, não sei se você pode responder Diga, pois não Eu posso perguntar? Aí eu não respondo não, né? Eu estou ouvindo Não, porque é coisa que eu queria dizer, mas porque eu fico meio assim, tá entendendo? Eu não sei se eu digo Pois fale Eu vou falar Você é a patinha é, que anda assim feito uma patinha é? Como é? Quantos patinhos por minhada tu dá, hein? A quantidade que entra no seu c**** Eu respeito os patinhos, viu? Certo Fale direito comigo que eu sou um cliente, você não pode falar Quem fala desse jeito, é quem recebe na c**** como você Mas você não é neta? Sou Mas por que eu quis chamar patinha? Porque você é quem é primeiro Você quis me dar a patente, mas a patente quem recebe na c**** é você Patinha Ô Patinha Baixa o c**** Viu o que você está querendo? Patinha Alô Alô Ô patinha está aí Olha Você deixa de caboetagem, viu? Que aqui não é casa, aqui não é casa de gente irresponsável não, é de responsabilidade Não é casa de patinha Viu? Tenha vergonha cachorro Quanto patinha sabe? Vai procurar a patinha onde você quiser Olhe bem o que eu estou lhe dizendo, viu? Quanto patinha não cai não? Alô patinha Tá na tua casa Cadê patinha? Deixa de ser deslocado e trouxe na gente Cadê patinha? Tem uma chocadeira, né? Repita Repito Tu é filho de chocadeira, cabra safado Por que? Porque ligar pras casas de família Pra descolhambar com os outros Só pode ser filho de chocadeira mesmo Sem vergonha de cair lá da maneira pra levar Ô E cadê patinha? Tá na... Tá lá na... Sua mãe, não é disso? Tem de ser corno Tem de ser corno, rapaz Vai pegar uma quieta Não tem patinha Como ela aí? Tu é muito sem vergonha, né rapaz? Ligar pras casas dos outros Pra ficar frescando O que a patinha ela anda toda assim, ah? Uma ocupação, rapaz Pagabum Só que patinha aí Não deixe de brincadeira, por favor O negócio é sério Só se for com a minha p**** Meu amigo, na sua boca, filho de rapaz Que isso, rapaz? Alô Que patinha aí? Como você? Você é viado... Viciado em... É? Que patinha, ah? Onde é de palhaçada, cara? Tá ali embaixo, viu patinha? Tá ali embaixo o quê, cachorro? Bata um jovem pra eu ver o seu patinha Rada o... Clão Tem uma de aparecer uma de duas patinhas Rada o... Clão quer ter a... De fogo Ê, patinha Pegadinha do Moção Tchau!